Vini Júnior foi eleito o melhor jogador da Champions League. Pode caçar no mundo inteiro, no universo inteiro, que você não vai achar jogador que está jogando mais que Vinícius Júnior. Pode falar de Messi pela MLS, pode falar de Cristiano Ronaldo pela Saudita. Jogou bem, foi até artilheiro, mas mais do que o Vinícius Júnior, ninguém está jogando. O problema é que o povo hoje em dia é muito preconceituoso. Juga pela cor, julga pela classe, julga pelo jeito de ser. Mas temos que analisar futebol. Isso que eles estão fazendo é errado? É errado, mas analisa o futebol. Quem fez mais do que Vinícius Júnior? Não existe, não existe. O tanto que esse cara jogou aí, ele devia ganhar uma estátua. Já tinha ganhado a Champions League, tinha feito gol na final. Dessa vez disputou de novo e foi campeão de novo. De novo fazendo gol. Vinícius Júnior disparado, o melhor jogador do mundo. Não tem como, Neymar está lesionado. Neymar já teve a chance dele, passou. O Neymar já fez gol em final de Champions, também não ganhou a bola de ouro. Mas esse é o momento de Vinícius Júnior. Não tem como os caras fazerem isso com ele. Tem que dar essa bola de ouro para o Vinícius Júnior. O cara está jogando muito, tem humildade. Sabe fazer as coisas. Não entra em polêmica. Não fica lesionado. Você nunca viu o Vinícius Júnior numa polêmica? Nunca viu? E creio eu que também nunca vai ver. Agora só falta. Com o começo da Euro, o Mbappé vai, é campeão, é artilheiro e ganha a bola de ouro. Aí não pode, cara. Tem que analisar tudo. O que o Vinícius Júnior fez nessa temporada até aqui? Cara, digno de aplausos, Vinícius Júnior. Ninguém é melhor do que você. Joga muito. E vai ser o melhor do mundo, com certeza. Ninguém tira essa de você. Concorda comigo? Tchau, tchau, tchau.